Olá, estamos iniciando mais um Retrato Público. Hoje vamos conversar com o vereador Vanderlei Araújo, do Progressista. Tudo bem, vereador? Muito obrigado por estar aqui conosco. Eu agradeço, Matheus, uma saudação especial a você, aos nossos colaboradores da TV Câmara e aos nossos eleitores de Santa Maria. Vereador, o senhor é membro da Comissão de Políticas Públicas. Quais são as principais demandas da sociedade que vem chegando, que tem chegado a essa comissão nesse período mais recente? Matheus, eu faço parte dessa comissão, que é uma comissão permanente da Casa desde o primeiro ano de mandato. Por quê? Porque eu me identifico, me identifiquei com as causas que esta comissão trata, que é em relação à parte de infraestrutura da cidade, problemas de toda a ordem que a gente sabe. Então, as demandas são aquelas repetidas ano a ano, que são problemas de infraestrutura, saneamento, iluminação pública, transporte, ruas, alagamentos, focos de lixo, acúmulo de inservíveis. Então, enfim, são problemas que se repetem na vida diária da cidade e ao longo do tempo também. E a gente, quando recebe essas demandas, procura dar o encaminhamento possível, que é essa intermediação com o Executivo, para que seja feita a solução do problema. Recentemente, foi aprovada uma comissão especial, a qual o senhor faz parte, que foi criada para fiscalizar as obras de infraestrutura, de iluminação pública, aqui no município. E na sessão onde essa comissão foi aprovada, a criação dessa comissão, o senhor utilizou a tribuna e até antes da aprovação da comissão se manifestou interessado em participar dessa comissão. Eu queria saber, como o senhor falou recentemente, é um tema que lhe chama a atenção, a questão da infraestrutura, o senhor também destacou muito a questão da iluminação pública ou falta de iluminação em alguns locais da cidade. Esse é um problema recorrente, vereador? Então, é um problema da vida da cidade, é um problema que todos nós, todos nós, sofremos. Iluminação pública, que eu ontem, durante a sessão, enfaticei muito isso. Existe um problema crônico na cidade, e é de longos anos. E aí eu atribuo muito, isso muito, à nossa, hoje, concessionária RG, porque eu não sei qual é o percentual de trocas de postes na cidade, mas eu sei das inúmeras reclamações em relação à troca do poste, a retirada da lâmpada, vamos falar dessa maneira, e, posteriormente, a não colocação. O que que acontece? A RGN diz que entrega para a prefeitura o braço retirado. A prefeitura diz que não recebe ou recebe danificado. Isso é uma situação que, nesses três anos, a gente não conseguiu. Incrível, mas a gente teve muitas e muitas reuniões sobre isso, e, até hoje, a gente não conseguiu uma resposta certa. Quem realmente está falando a verdade? Segundo, os postes novos, trocados hoje, eles têm uma dimensão diferente dos postes antigos de madeira. Aí, segundo a RGE, o suporte que está no poste de madeira, ele não consegue ser o mesmo para o poste de concreto. Bom, quem tem que fazer essa troca? Quem tem que fornecer esse suporte? A prefeitura diz que está tratando disso, que vai resolver isso. Mas a gente sabe que há muitos anos que isso não acontece. É trocado o poste e as pessoas ficam sem iluminação. E aí a gente procura um, procura outro e não consegue a solução disso. Então, esse é um tema muito importante. E, no mesmo tempo em que foi colocada a criação desta comissão, na mesma hora, eu coloquei o meu nome à disposição. Porque são tantos os temas da infraestrutura, em relação a maquinários, em relação às estradas do interior, em relação à contrariedade da terceirização das estradas. Eu sou contrário à terceirização da estrada do interior. Eu sou a favor que a prefeitura se equipe. Entendeu? Por que isso? Porque a prefeitura gasta um dinheiro numa empresa terceirizada que vai lá fazer um serviço que, dali a dois, três meses, não tem o dinheiro mais, ficou a dívida para pagar, a estrada continua danificada do mesmo jeito e a prefeitura continua sem máquinas. Então, se esse dinheiro... É um investimento da prefeitura. É um investimento, é um patrimônio para o cidadão. Mas, enfim, são tantas questões relativas a esse tema que, no mesmo momento, eu me prontifiquei a participar, porque é uma coisa que eu me identifico. Vereador, agora puxando um gancho para a questão da pandemia que nós vivemos atualmente, do Covid, da Covid-19. O senhor é vice-presidente da Comissão de Saúde e Meio Ambiente. E o senhor, antes de ser vereador, já teve uma atuação no Poder Executivo, no governo dos anteriores, no governo anterior, atuando na Secretaria de Saúde, não como secretário, mas teve uma atuação e tem uma experiência nessa área. Queria saber a sua opinião com relação ao enfrentamento da Covid-19 por parte do município. Como o senhor avalia a atuação do município, da Secretaria de Saúde, nesse enfrentamento? Então, Matheus, nós, desde o início, enquanto Comissão de Saúde, quando iniciou esta situação, nós procuramos tomar conhecimento de todas as ações do município. Fomos até a Prefeitura, conversamos com o Prefeito, fizemos reuniões com o secretário de Saúde, para saber, enfim, quais seriam os direcionamentos em relação à crise que se aproximava. Enquanto Câmara de Vereadores, tratamos também daquela liberação do dinheiro, das emendas impositivas, que fosse, então, passado para a Prefeitura para o enfrentamento da crise relativa ao Covid-19. Cuidamos muito que os funcionários, os profissionais da saúde tivessem os materiais necessários de proteção, equipamentos, para trabalhar em segurança, em segurança, porque são eles que, desde o início, estão na linha de frente. Então, na linha de frente e com muita coragem, cuidando das pessoas, cuidando de todos nós. Então, nós cuidamos muito isso e fomos até o Prefeito, como eu falei, conversamos com o Prefeito, demos sugestões, embora a gente não tenha uma participação no Comitê de Crise, inclusive, a Comissão pediu a participação de um dos nossos vereadores no Comitê de Crise, mas, enfim, opção lá do Executivo que não haveria necessidade de nós estarmos participando. Então, a gente fica... Mas o Parlamento participa, né, vereador? Digamos assim, o presidente, ou então alguém da mesa de diretor ou não? Que eu saiba, não. Nós fomos, como Comissão de Saúde, naturalmente, pedir a participação dos nossos membros, porque a Comissão de Saúde, ela representa a Câmara também. Então, mas, enfim, nós não temos essa participação com o membro lá, mas temos, sim, a fiscalização que a gente atua aí diariamente em relação a isso. Concordamos, sim, concordo, que a atuação até o momento do senhor prefeito em relação a essa situação, eu acho que ela está de acordo, de acordo. Eu acho que o prefeito Jorge Pozovão foi muito feliz nesse tema aí, nessa questão da organização das coisas para que a gente enfrente essa situação aí. vereador, logo no início da pandemia, aqui em Santa Maria, no Brasil, o Parlamento Municipal tomou uma decisão de destinar em torno de quase 6 milhões, 5 milhões e 700, mais ou menos, de recursos que seriam das emendas impositivas, destinar para o enfrentamento da COVID-19. Queria saber do senhor, inclusive o senhor foi o autor dessa legislação das emendas impositivas, queria saber do senhor, o Parlamento está fiscalizando, como é que está sendo investido, o que já foi investido de recursos para esse enfrentamento? Perfeito, perfeito, Matheus. E aí uma situação bem inusitada. Eu que fui o autor das emendas impositivas, tão debatido, com muitos contrários, inclusive não só vereadores, mas alguns setores da sociedade eram contrários. Incrivelmente, o primeiro auxílio, eu posso dizer que o primeiro auxílio oficial para a pandemia dentro da nossa cidade foi graças às emendas impositivas. todos os vereadores foram sensíveis a essa situação. Algumas já tinham sido feitas licitações, pelo que sei, então algumas vão ser executadas. No meu caso, como autor, eu não tive essa situação, mas me senti, ao mesmo tempo, contemplado, destinando, então, a minha parte, que seria para a crise. A Comissão de Saúde realizou, há uma semana atrás, dez dias, justamente uma reunião específica com o secretário Guilherme Ribas, aqui na Câmara, para tratar exatamente disso. Onde foi investido esse dinheiro? Quanto ainda resta? E de que forma a Secretaria de Saúde está fazendo a gestão disso? O secretário respondeu, trouxe respostas bem elucidativas, e da forma que a gente entendeu que está sendo bem aplicado da forma correta essa verba aí. Vereador, estamos chegando ao final do nosso programa, infelizmente, mas, como de praxe, a gente tem feito, não tem como deixar de fazer uma última pergunta. Esse ano é um ano eleitoral, onde teremos eleições para a Câmara de Vereadores e para o Poder Executivo. Ainda é muito uma incógnita por conta da pandemia, não sabemos quando vai ser essas eleições. Há uma previsão de acontecer em novembro, dezembro, enfim, mas não está nada definido ainda. Por exemplo, não até agora, hoje, 10 de junho, não tem nada definido ainda. Queria saber qual o futuro do vereador, futuro político do vereador Wanderleira hoje. Matheus, o nosso futuro é de concorrer à reeleição. Você é pré-candidato. Pré-candidato. Embora, embora, e aqui eu quero dizer uma situação bem clara, que nós, vereadores, quando somos eleitos, a população, o nosso eleitor, tem uma expectativa em relação ao vereador que ele votou. Enfim, agora, nós dependemos 100% do município, do executivo. do executivo. A gente, na questão da fiscalização, não, mas na questão da execução de alguma melhoria, com certeza. E a grande dificuldade que eu tive no meu mandato, incrivelmente, mesmo sendo da base do governo, foi esse. Então, eu vou concorrer novamente, eu pretendo, sou pré-candidato novamente, criando mais uma expectativa também que as ideias do novo prefeito em relação à Câmara de Vereadores possa ser diferente. A população acredita no vereador, o vereador acredita no prefeito, certo? Então, assim, não sei, a gente não sabe quem será o novo prefeito, mas a gente espera que o novo gestor da cidade tenha, assim, o entendimento, o entendimento que é aqui, aqui na Casa do Povo, que realmente chegam as demandas, é o vereador que está no bairro, é o vereador que está na vila, é o vereador que está no centro, é o vereador que vive a realidade da cidade. Então, todos os vereadores, quando fazem algum encaminhamento, é porque realmente é uma situação que precisa. E a gente, infelizmente, não teve essa compreensão nessa legislatura, não. Da minha parte, eu posso dizer tranquilamente. e eu sei de muitos outros colegas que têm o mesmo pensamento. Está certo, vereador, mais uma vez, muito obrigado por o senhor ter aceitado o nosso convite. Também gostaríamos de agradecer a você pela audiência e também agradecer toda a equipe da TV Câmara pelo trabalho coletivo. Muito obrigado e até o próximo Retrato Público. Muito obrigado. Tchau. 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 Tchau.